Ah, ok, hoje vai ser, hoje vai ser um daqueles, né, hoje vai ser um daqueles vídeos que eu vou ter que fazer um certo desabafo Bem, cês tão ligado que saiu o trailer do tal do Space Jam 2, que é um dos times mais aguardados de todos os tempos Junto com, sei lá, junto com o Incríveis 2, esse aí, que é o Space Jam 2, a continuação lá do filme lá Que tem o Michael Jordan e os Trunitunes, e agora vai ter o Lebron James e tal E surgiu a polêmica de que a porra da Lola não é mais gostosa E, pelo amor de Deus, vai todo mundo tomar no cu, porque, pelo amor de Deus Nossa, na moral, os caras ficam... Olha que nível que os nerdola gordo, inscrito de Nando Moura, inscrito de Central, chegou, tá ligado? Ah, vai tomar no meio do teu cu, sua mãe chora no banho, seu otário E a regra é mais do que bem clara, né, se o nerdola reaça está triste, eu estou feliz Música Vamos lá.